O programa Giro Business me permite aprender, e hoje em especial, sobre um software chamado SAP Concur, da SAP, a maior empresa de software do mundo. Na minha companhia, Denis Tracitano, que é o diretor-geral do SAP Concur. Denis, vamos falar um pouquinho de Travel Experience, como o SAP Concur, de fato, gera valor na questão das viagens e das experiências. É muito importante cuidar da experiência do funcionário para que ele utilize as ferramentas adequadas da maneira correta. Com o Concur, o usuário fica muito mais tranquilo em fazer as solicitações de viagens e depois reportar essas despesas. Funcionário feliz, maior produtividade para a empresa. E, se você me permite, quero mencionar a economia de tempo e de recurso. Através da tecnologia, através do SAP Concur.